Olha o King Kong vindo com tudo pra cima de mim! Oi King Kong, eu sou o Skull Corley! Você vai ter a merecida vingança! Você acha que só porque você é grandão você vai me derrotar de novo? Errou! Vamos! Tá chamando seus servos, é? Você e seus servos todos irão morrer! Ah, não! Nossa! Pegou nas minhas costas seu King Kong! Meu Deus! Não, 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 não! Eles estão me encurralando! Dá licença seus bichinhos feiosos! Dá licença! Não! Não! Nossa! Eu tenho que acertar logo ele! Vem seu King Kong! Você não será páreo para nós! Vem seu King Kong! Você não será páreo para mim! Eu preciso sair desse meio! Errou! Tome! Tome aqui! Na cara! Vamos! Você acha que você vai me derrotar? Acha? Vamos dar a volta, dar a volta, dar a volta! Errou! Nossa! Tome! Tome aqui! Na cara seu King Kong! Tome aqui! Tome! Tome! Vida de vilão não é fácil! Não! Nossa! Meu Deus! Eu já estou fraco! Preciso! Eu preciso me recompor! Eu preciso me recompor! Dá licença seus imundos! Tome! Tome aqui! Sou o Frão! Com! Skull! Crowler! Vocês! Vão! Pagar! Caro! Por tentarem contra mim! Tome seu King Kong! Você é lerdão! Seu senso de direção está bem ruim! Você está com uma cara péssima desde a última vez que eu te encontrei! Você pensou que eu não iria retornar? Mas aqui estou eu! Eu agora... Nossa! Olha essa pedra! Eu agora irei dar um fim em você! Esses bichinhos! Dá licença seus imundos! Tome! Errou! Você vai pagar caro o King Kong! Pagar caro por ter mexido com a criatura errada! Está errando, né? Não está com senso de direção bem ruim! Você vai pagar caríssimo! Vem seus macaquinhos da Angola! Tomem aqui! Sofram! 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 Tome! Espera aí! Está com a carta da manga! Errou! Tome seu bicho feio! Agora não adianta fugir! Não adianta! Você terá o merecido fim! Vem! Isso! Vamos lá! Tome! 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 Oh! Olê! E... Errou de novo! Tome! Veja seus servos! Aqui, ó! Seus servos vão todos para o mesmo local que você irá! Ah! Ele me paralisou! Jogou terra nos meus olhos! Tome! King Kong! Tome! Está quase! Agora você terá a vulgança! Tome! Isso! Isso! Tome! Tome! Vamos jogar caque em outro! É! Já derrotei o mestre de vocês! O que será vocês, seus macaquinhos? Hein? Opa! Não! Não fuja não! Oh! Epa! Você acha que você vai... Ih, macaquinho da gola! Feio! Agora que eu já garanti muita comida, eu vou dar uma explorada nesse território. E verificar se há mais alguma criatura por aqui. Mas aparentemente, agora está tudo seguro. E esse King Kong não resistiu à vingança do... Megalodonte! Vem, Alpha! Vem, vem, vinginho! Vocês acham que vocês estão com respaldo bom só porque estão na água? Acham? Não! É na água mesmo que eu pego vocês! Eu sou uma criatura extremamente mortal e agressiva! A maioria das criaturas que cruzam o meu caminho morrem! Entendeu, Megalodonte? Entendeu, Megalodonte? Vocês não serão páreos! Para mim! Vem, Alpha! Isso, Alpha! Você terá seu fim! Tome aqui, ó! Essa região do oceano será minha! Sua época aqui está acabando! Tome! Tome aqui, ó! Sofra! Esse território é todo, meu! Não é, peixinho? Agora sim! O King Kong foi derrotado e o Alpha Megalodonte que vivia por aqui também foi! Eu agora sou o dono de toda essa região! Todas as criaturas aqui devem ser submissas a mim! Mas o que é isso que está acontecendo no meu território? Vem! Deixe o pescoço surdo em paz! Sua criatura! Tome! Você! Nossa! Ele tem uma... Uma mordida rasgante! Que que é isso? Você me paralisa, né? Ah, você sofrerá a fúria do Skull! Nossa! Tala um bichinho feio! Meu Deus do céu! Olha isso! Ele não resistiu aos ferimentos e morreu! Nossa! Ah, sua criatura! Você vai pagar caro pelo que fez? Vai pagar caro! Tome aí, ó! Mexeu com o ser errado! Raptors! Não tentem nada! Se vocês não tentarem nada, vão sobreviver! Agora, eu vou alimentar... Agora eu vou me alimentar dessa saborosa carne! Mas... O que é isso que eu encontrei aqui nas minhas terras? Isso é um Alpha Basilisk! Ah, pera aí, bichinho! Você não vai ficar nas minhas terras, não! Você está caçando tudo que há por aqui? Você vai se dar muito mal! Você cruzou o caminho... Está criatura errada, seu Basilisco! Tome! Deixa essa tartaruga aí! Você vai se ver agora comigo! Vem, vem, vem! Opa! Apelativo você, né? Nossa, ele é muito ágil! Não fuja, não! Não fuja, seu Basilisco! Você vai sentir a minha fúria agora! Cuidado! Isso! Errou! Vem! Vem! Isso! Tome! Apenas das mordidas! Não fuja! Não! Nossa, quase que me acerta! Esse veneno seu! Asqueroso! Ainda inalei um pouco desse veneno fedorento! Você! Nossa! Quase! Com muito pouco! Eu tenho que tomar cuidado! Eu não posso ficar passando nessa nuvem de odor! Vem! Não vai para a água, não! Não vai para a água, não, seu fedorento! Não fuja! Para a água, não! Você é medroso, ué? Você é medroso? Onde você aprendeu a fugir assim, hein? Não! Epa! Tá fugindo, tá? Tá fugindo? Não consegue lutar como homem? Lute aqui como um... Como um verdadeiro vilão! Você não é verdadeiro vilão? Não é não? É de faixinha, é? É de fachada? Você vai sofrer como um vilão de verdade agora, seu Basilisco! Ah, já tá feridinho, tá? Tá feridinho? Agora vai se ferir mais ainda! Vem cá, bichinho, vem! Isso! Tome aqui! Tome! De bom jeito! Na sua espécie nojenta e asquerosa! Vem! Isso! Vou limpar todo esse território de criaturas inúteis como você! Tome! 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 Isso! Agora vai apanhar igual aquele King Kong apanhou! Isso! Tome aqui, ó! Não! Nossa! Me acertou! Né? Peraí! Tome! Pena que esse veneno seu não faz efeito em mim! Seu fraquinho! Haha! Vem! Isso! Não tá na hora de fugir, não? Não acho que está na hora de fugir, não, seu Basilisco! Tome! Tome! Eu sou muito casca grossa para morrer por essas suas mordidas fraquinhas! Mas já era! Mais uma criatura asquerosa eliminada do meu território! As buscas vão continuar! Tentarei eliminar o máximo possível! Agora estou indo para o fundo do oceano! Enfim, estou retornando para a superfície! Não encontrei coisas muito interessantes para caçar lá! Apenas megalodontos! Mas como eu quero dominar mesmo a terra! Eu não vou ficar perdendo meu tempo com essas criaturas! Voltando para a terra, eu tenho que caçar as criaturas que aqui habitam! Por isso, a minha jornada continua! Vocês gostaram dessa gameplay? Quer que a série do Ark continue? Se inscreva no canal! Ative o sino das notificações! Muito obrigado por assistir! Até as próximas e tchau!